Música 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 Não, mas não tu me deixe, ok? Tu não é meu pé E aí tu chastei o teu direte Se ljo de péssada Isso é raiva! Não é perda, olha! Não é perda, olha! É claro! É marcar, olha! Tu faz trop difícil E tu me souvazie Par lá, mamãe Se t'as pas comprado E tu me souvazie Por lá, mamãe Se t'as pas comprado E tu me souvazie E tu me souvazie Por lá, mamãe Se t'as pas comprado E tu me souvazie Por lá, mamãe Com as viagens, eu me pôso na rua Car, perdi no rincar, ele me mata o culpura Pois é normal, eu sou bom, em vez que se pague basse E eu trouxe um bom bolo, eu tenho um stream que se pague Sei que eu 16 anos, eu sou já 95B Grâce à mon site, eu tenho que eu já estou bem raborré Preveu, mec, ma coste, eu sou pôso, eu tenho a coste Mais moi, eu sou charmante, eu sou charmante Pinnacle, c'est toi que tu te piques, tu me souvas a dit para maman Si t'as pas compris, ça veut dire tomberna'ma Si t'as pas compris, ça veut dire tomberna'ma J'écoute pas tes histoires, tomberna'sy para maman Si t'as pas compris, ça veut dire tomberna'ma Les mecs y sont tous nus , les mecs y sont tous nus Les mecs, les mecs, les mecs y sont tous nus Les mecs y sont tous nus, ils pensent qu'on nous met des droits Que eles são muito ouvido, mas eu não gosto de ouvir, mas não gostou de ouvir, eles não gostam de ouvir. Eles não gostam de ouvir, eles não gostam de ouvir. Eu sou de um tremendo mal, pode ser um enorme, um mistério. Eles não gostam de ouvir, mas tem necessidade de um scooter. Se isso continua, eu já tenho que fugir em paz. Mas eu tenho que ouvir, eu já tenho que ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL